Faça alguma coisa Mesmo assim procuro o que eu já tenho Como explicar pro meu olhar Que não se vê o sentimento Que a chuva cai lá do céu azul no mar E dos olhos de quem está sofrendo Perdi você Sem a gente brigar Perdi você Com meu medo de amar Perdi você E nem sei o lugar Me desculpe se eu não soube te encontrar Como explicar pro meu olhar Que não se vê o sentimento Que a chuva cai lá do céu azul no mar E dos olhos de quem está sofrendo Perdi você Sem a gente brigar Perdi você Com meu medo de amar Perdi você E nem sei o lugar Me desculpe se eu não soube te encontrar Faça alguma coisa Enquanto é tempo Perdi você Eu não soube te encontrar Eu soube te encontrar Perdi você Uma coisa que eu vou te encontrar